Salve galera, tudo certo? Professor Neto, mais uma vez trabalhando com vocês aqui a parte de eletrodinâmica. Vamos falar um pouquinho hoje sobre associação de resistores, começando com essa parte, depois a gente vai falar um pouco sobre geradores, receptores, vamos falar também sobre medidores elétricos e por aí vamos, beleza? Bom, começando aqui sobre associação, nós temos duas maneiras de associar os resistores dentro de um determinado tipo de circuito elétrico. Primeira delas, uma associação de resistores que nós consideramos como em série e na sequência, claro, vamos falar da associação de resistores em paralelo. Gostaria de destacar antes de mais nada para vocês que é muito difícil nós termos dentro de um determinado tipo de questão, seja ela numa prova como o Enem, seja ela num vestibular que você vai encontrar pela frente, você raramente vai se parar com uma questão exclusivamente de associações em série ou de uma associação em paralelo. A maioria das associações são associações mistas de resistores, tá certo? Mas nós vamos destacar as duas e depois na resolução a gente vai mostrando as associações mistas de resistores. Então começando aqui com a associação em série de resistores. Esta primeira forma de associação, para a gente então destacar aqui a associação de resistores, ela vai ser classificada como sendo uma associação inicialmente em série. Uma associação de resistores em série quer dizer que todos os elementos que compõem esse circuito elétrico estão todos em um mesmo ramo do seu circuito, certo? Ou seja, em uma mesma fiação para esse circuito elétrico. Nós poderíamos caracterizar um circuito como esse de uma maneira bem simples, representando o seu circuito desta forma. Onde nós temos aqui os fios de ligação, alimentando-os uma fonte, alimentados na verdade por uma fonte tensora, fonte tensora esta que possui aqui uma DDP, uma diferença de potencial e dentro do seu circuito elétrico nós vamos colocar aqui alguns elementos, por exemplo, um resistor R1 e consequentemente aqui um segundo resistor classificado como resistor R2. Então dentro de um circuito elétrico como esse, vale destacar quando eu falei sobre corrente elétrica com vocês, que a corrente elétrica ela sempre sai do mesmo polo, né? De um material como esse, de uma fonte tensora como esta, que nós consideramos como sendo o polo positivo acompanhando o sentido convencional da corrente elétrica. Então nós passamos a ter aqui a sua corrente elétrica acompanhando este sentido. Como a corrente elétrica parte deste polo positivo de um elemento gerador como este, ela vai estar atravessando tanto o primeiro resistor na forma de uma corrente elétrica classificada como I1, como também atravessará este segundo resistor na forma de uma corrente elétrica classificada como I2. Cada um destes elementos estará submetido a uma diferença de potencial, ou seja, eu passo a ter entre estas posições uma DDP, uma diferença de potencial para alimentar este primeiro resistor. Assim como teremos também, para o segundo resistor, uma diferença de potencial que nós vamos aqui considerar como uma DDP U2 para o seu circuito elétrico. Então nós temos cada um destes resistores em uma associação de resistores em série, sendo alimentados exclusivamente por uma diferença de potencial parcial, que é apenas uma parte desta diferença de potencial, desta DDP total, alimentando tanto o primeiro quanto o segundo resistor. Consequentemente, dentro de um circuito como este, nós temos que fazer aqui algumas observações, certo? Acompanhe aqui o seguinte raciocínio. Nós temos para esta associação de resistores em série, todos os elementos dentro desta associação sendo percorridos por uma mesma intensidade de corrente elétrica. Então todos os elementos que estão dentro de uma associação de resistores como esta em série são percorridos exclusivamente por uma mesma intensidade de corrente. Caracterizando assim, em uma associação de resistores como esta, o que nós definimos como uma associação em série para indicar que a intensidade de corrente não muda. Em série, a intensidade de corrente, portanto, permanece inalterada, ela permanece especificamente constante do início ao fim, ok? É isso que nós definimos então como uma associação de resistores em série. Onde nós temos aqui a sua diferença de potencial sendo dada pela soma das diferenças de potencial de cada um destes elementos que estão dentro desta associação. Por quê? Cada um deles consome uma parcela desta diferença de potencial total. O resistor R2, por exemplo, ele consome uma parcela desta resistência, ou melhor dizendo, desta diferença de potencial total, proporcional ao valor da resistência deste elemento dentro de um circuito como este. Certo? Dentro de uma associação de resistores como esta, portanto, é necessário que para a aplicação dentro da chamada primeira lei de Ohm, URI ou RUI, se preferir assim, nós temos necessariamente uma única resistência dentro deste circuito. Se nós temos uma única resistência dentro deste circuito elétrico, é extremamente importante, é extremamente necessário que nós tenhamos para este circuito elétrico uma, vamos considerar assim, uma única resistência resultante, ou como nós preferimos chamar dentro da física, de equivalente, que faça o mesmo papel de todas as resistências dentro do seu circuito. Esta resistência equivalente, ou simplesmente resistor equivalente dentro do seu circuito elétrico, então para este resistor considerado como um resistor equivalente, ou uma resistência equivalente, chamarei de RS. Por que RS? Para dizer que é uma associação de resistores em série. Para esta resistência equivalente, nós podemos simplesmente determinar a sua intensidade através da soma algébrica de todas as resistências dentro deste circuito elétrico. Para os N resistores que nós tenhamos, portanto, dentro do seu circuito elétrico. É assim que nós vamos descobrir a intensidade, é assim que nós vamos descobrir o valor numérico desta resistência equivalente. Isto por quê? Porque, na verdade, nós vamos estar tratando, dentro desta associação, de diversos resistores que todos eles estão em um mesmo ramo do seu circuito elétrico. Mas, é importante você observar que esta somatória, ela vem de onde? Ela vem, na verdade, de uma somatória destas diferenças de potencial. Botem o seguinte, se você pensar que a diferença de potencial equivalente é a DDP total, aquela DDP da fonte do seu circuito elétrico, eu posso tratá-la como sendo a DDP do primeiro resistor, a crescida da DDP consumida por um segundo resistor, e assim para os N resistores dentro desta associação. Como a diferença de potencial pela primeira lei de Ohm é considerada como o produto da resistência pela corrente, nós podemos dizer que isto vai ser dado como a resistência 1 pela corrente 1, mais a resistência 2 vezes a intensidade de corrente 2, e assim sucessivamente para os N resistores dentro desta associação. Mas é importante notar que como a intensidade da corrente não se altera, nós podemos simplesmente, ao simplificarmos esta resistência, chegar à conclusão de que a resistência, ou melhor dizendo, simplificarmos a intensidade da corrente, que a resistência equivalente dentro desta associação nada mais é do que uma soma algébrica de todas as resistências dentro do seu circuito. Consequentemente, se você tiver apenas resistores iguais, e é uma condição específica, apenas para resistores iguais, caso você tenha pela frente esta condição, exclusiva de apenas resistores iguais dentro da associação, nós podemos aqui considerar uma resistência equivalente em série, sendo dada pelo produto de R vezes N. R vezes N, por quê? Caso você tenha, por exemplo, 5 resistores, todos eles de valor 2 associados em série, não é necessário que você fique somando 2, mais 2, mais 2, mais 2, 5 vezes. É muito mais simples fazermos o valor da resistência, 2, vezes o número de resistores iguais, no caso, neste exemplo, 5. 2 vezes 5, 10, é a sua resistência equivalente. Então é muito mais simples pensarmos para resistores exclusivamente iguais, associados todos eles em série, que este produto é válido dentro desta associação, ok? Então essas são algumas características importantes que nós temos dentro de uma associação de resistores tratada ou considerada como associação de resistores em série. Eu gostaria só que você notasse um pouquinho, que você voltasse aqui comigo para a gente observar alguns detalhes ainda a respeito desta associação. Notem aqui o seguinte então, pessoal, Quando nós temos uma associação de resistores em série, como esta, é importante que vocês notem, que vocês observem o seguinte. Como a intensidade de corrente permanece constante? Pela primeira lei de Ohm, Uri. Se esta intensidade de corrente aqui, em uma associação em série, permanece constante, nós podemos garantir que o elemento que possuir, ou que apresentar, uma maior diferença de potencial, é exclusivamente o elemento que possui a maior resistência. Então dentro desta associação de resistores em série, o resistor R1 e o resistor R2, caso tenham valores iguais, as duas diferenças de potencial também serão iguais. As duas DDPs serão iguais. Pensemos assim, se eu tenho uma bateria de um carro que apresenta uma diferença de potencial de 12 volts, e temos duas resistências, cada qual com valor 3 ohms. Em uma associação de resistores como esta, eu poderia dizer que o primeiro resistor de 3 ohms consomem 6 volts desta bateria, o segundo elemento também de 3 ohms consomem novamente os outros restantes, ou seja, os outros 6 volts. Caso as resistências sejam diferentes, o resistor que tiver maior intensidade, que tiver maior valor numérico, é necessariamente o elemento que possui a maior diferença de potencial. Consequentemente, eu posso ainda pensar na potência deste equipamento. Por esta equação da potência, piu, piu, exclusivamente, se a intensidade de corrente permanece inalterada, o elemento que possui, portanto, a maior diferença de potencial, é, consequentemente, o elemento que apresenta a maior potência dentro deste circuito elétrico. De acordo com esta relação, nós podemos observar a simples condição. O elemento que tiver maior resistência é o elemento que possui a maior DDP e, consequentemente, o elemento que dissipa a maior potência dentro do seu circuito elétrico. Correto? Essas são as propriedades que eu tinha para falar para vocês a respeito da associação de resistores em série. Mas, como eu disse, temos duas associações. Então, vamos ver agora a associação de resistores em paralelo. Ok? A segunda forma de associação de resistores, classificada como associação de resistores em paralelo, é uma associação no qual nós teremos exclusivamente a diferença de potencial mantendo-se com valor numérico constante. Basicamente, dentro deste circuito, nós vamos ter a seguinte representação gráfica. Vamos considerar aqui que nós tenhamos uma resistência colocada nesta posição e, claro, uma segunda resistência colocada logo abaixo. Então, aqui a primeira resistência, R1, uma segunda resistência considerada como resistência R2. A partir daqui, nós temos uma fonte tensora alimentando, claro, esses dois elementos, mas eu gostaria muito de destacar alguns pontos que envolvem não exclusivamente, não exclusivamente, apenas a associação em série, mas é o seguinte. Dentro de uma diferença de potencial como esta, nós temos aqui, então, uma intensidade de corrente que percorre o circuito elétrico. De acordo com essa intensidade de corrente elétrica, ela chega até este ramo do seu circuito na forma de uma intensidade de corrente elétrica que nós consideramos como I. Percebam o seguinte, essa intensidade de corrente, ela depara-se com este ponto aqui, que nós vamos definir como sendo dentro do seu circuito elétrico um nó, que nós falaremos mais tarde quando envolvermos as leis de Kirchhoff, ok? Mas, entendam, nós temos um nó dentro deste circuito. O que este nó faz? Ele vai dar duas opções de caminho para a corrente elétrica seguir. Por que ele dará duas opções de caminho? Porque entre este nó, que eu vou chamar de A, e este nó à direita, que nós chamaremos de B, nós temos uma diferença de potencial, que é uma diferença de potencial para este exemplo, exclusivamente para este exemplo, equivalente a DDP total desta fonte tensora. Então nós temos, na verdade, a intensidade de corrente elétrica ou estes dois resistores estando submetidos à mesma diferença de potencial, o que nos dá, obviamente, a possibilidade da intensidade da corrente elétrica ser dividida entre estes dois resistores. pois como há diferença de potencial, isto gera, pela primeira lei de Ohm, a passagem de corrente, tanto pelo ramo superior quanto por este ramo inferior do seu circuito elétrico. Neto, a corrente elétrica, ela divide-se, ela só será dividida se os dois resistores tiverem a mesma intensidade, o mesmo valor numérico. Caso contrário, nós vamos ter intensidades diferentes de corrente elétrica para cada um destes elementos. Correto? A intensidade de corrente elétrica ao atravessar estes resistores, elas continuam a se propagar na forma de uma intensidade de corrente I1 e na forma de uma intensidade de corrente I2 e que ao chegarem até este segundo nó, considerado por nós aqui neste exemplo como um nó B, elas unem-se e saem, emergem novamente deste nó a mesma intensidade de corrente que iniciou, que adentrou o seu circuito elétrico. Dentro de uma associação como esta, como nós temos a mesma diferença de potencial entre estes dois pontos, os dois resistores, tanto o R1 quanto o resistor R2, ambos estão submetidos à mesma DDP. Ambos estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Tanto o resistor I quanto o resistor II ficam submetidos à mesma diferença de potencial que nós tínhamos para esta fonte. Correto? A partir daí, vou fazer o mesmo tipo de análise que nós fizemos para a associação de resistores em série. Percebam o seguinte, pela primeira lei de Ohm, URI, agora quem permanece constante em uma associação de resistores como esta, considerada como em paralelo, para você lembrar, porque o U não se altera, essa diferença de potencial não é modificada, nós podemos dizer que esta diferença de potencial permanece com valor numérico constante. Se a diferença de potencial permanece com valor numérico constante, dentro de uma associação como esta, o elemento que apresentar a maior resistência é o elemento percorrido pela menor intensidade de corrente elétrica. O elemento que possuir maior resistência é percorrido pela menor intensidade de corrente elétrica, caracterizando que as duas grandezas são inversamente proporcionais e automaticamente, pensando na potência que nós podemos fornecer a um circuito como este, ela pode ser dada como U ao quadrado sobre R ou até mesmo piu, se preferir, mas é importante observar que como esta diferença de potencial não muda, como esta DDP permanece inalterada, o elemento que apresentar, portanto, a maior resistência é o elemento que possui consequentemente a menor potência. Ou seja, podemos concluir que dentro de uma associação de resistores em paralelo como esta, nós temos aqui para este circuito elétrico o elemento apresentando a maior resistência sendo percorrido por uma menor intensidade de corrente elétrica e consequentemente por uma menor potência dissipada. Eu gostaria de mostrar ou de indicar, destacar para vocês na verdade, a seguinte condição ou o seguinte ponto. Em uma associação de resistores que nós consideramos como uma associação de resistores em série, a grande desvantagem de um circuito como este, como nesses enfeites de Natal, aquele chamado pisca-pisca, nós temos necessariamente dentro de uma associação como esta, um dos elementos do seu circuito sendo queimado, o restante dentro do seu circuito elétrico ela deixa de funcionar. Ou seja, se eu tenho duas resistências em série, a resistência 1 ou a resistência 2, caso uma delas queime, a outra deixa de funcionar. Em uma associação de resistores em paralelo como esta, a grande vantagem é, se um desses resistores, por exemplo, o R1, deixar de funcionar, queimou este elemento dentro do seu circuito elétrico, automaticamente o elemento R2 continua funcionando, desde que, é claro, a intensidade ou a nova intensidade de corrente que percorra este elemento seja suficiente para alimentar esta resistência. Se isto ocorre, necessariamente nós temos um funcionamento pleno, um funcionamento normal para o circuito elétrico. Ok? E falta agora destacarmos algumas propriedades, portanto, envolvendo este tipo de associação. Acompanhe aqui. Nós vamos ter a seguinte situação. Em uma associação de resistores em série, nós tínhamos a intensidade de corrente elétrica sendo mantida constante. Agora ela foi dividida. Então nós vamos ter a intensidade de corrente dentro do seu circuito sendo dada pela soma das intensidades de corrente que percorrem, que atravessam cada um dos ramos do seu circuito elétrico. Quem será mantido constante a partir de agora? A diferença de potencial. A sua DDP, ela vai ser mantida constante do começo ao fim dentro de uma associação de resistores como esta. Então a sua diferença de potencial, ela não será modificada. É esta diferença de potencial, portanto, que permanece com valor numérico constante. Este CTE, mais uma vez, só para lembrar, caracteriza que essa grandeza permanece constante. Consequentemente, pessoal, nós temos sempre para uma aplicação dentro das, ou da lei de Ohm, a presença de um resistor ou de uma resistência equivalente. Para descobrirmos, para determinarmos o valor desta resistência que eu chamarei de RP, só para indicar que é uma associação de resistores em paralelo, nós vamos fazer o processo inverso do que nós fazíamos em série. Na associação em série nós tínhamos uma soma algébrica, agora nós vamos ter o inverso desta soma algébrica dentro desta associação, porque nós vamos ter a intensidade de corrente sendo dada pela razão da DDP pela resistência do seu circuito. Ou seja, a partir daqui nós vamos ter uma resistência equivalente em paralelo da associação, notem, eu vou descobrir o valor do inverso desta resistência e não especificamente ou diretamente o valor desta resistência, ele vai ser dado como 1 sobre a resistência R1 mais 1 sobre a resistência R2 para quantos elementos nós tivermos associados em paralelo dentro do seu circuito elétrico. São propriedades totalmente opostas da associação de resistores em série dentro do seu circuito. Consequentemente, nós vamos fazer aqui duas observações importantes. Caso você tenha mais uma vez apenas a presença de resistores iguais. Se nós tivermos exclusivamente a presença de resistores iguais dentro desta associação de resistores eu posso descobrir a sua intensidade e não o inverso mas sim o seu valor direto através desta razão de R sobre N onde este N mais uma vez indica o número de resistores iguais. Eu tenho 5 tenho 3 10 quantos resistores iguais nós temos dentro desta associação. Caso nós tenhamos exclusivamente a presença de dois resistores e apenas para dois resistores é válido essa relação do chamado produto pela soma dos dois resistores. Então caso nós tenhamos apenas dois resistores basta realizarmos o produto entre eles dividido pela soma dos dois resistores. Assim nós determinamos assim nós descobrimos a intensidade desta resistência classificada como resistor equivalente. Então olha só para apenas resistores iguais lembrando e vou anotar agora que eu já não anotei na associação em série este número N caracteriza para nós o número de resistores considerados como resistores iguais. Então se for numa associação em série é o produto entre eles se for numa associação em paralelo é a razão deste número de resistores. Beleza pessoal? Valeu! Tchau!